Olá, meus amigos, tudo bem? Um passarinho me contou que você estava preocupado com esse monte de políticas nacionais que nós temos na área ambiental, né? Política nacional do meio ambiente, política nacional de recursos de resíduos sólidos, política nacional de mudança climática, entre outros. O que eu vou fazer hoje? Uma super dica rapidinha sobre política nacional de resíduos sólidos. Então, o que a gente faz com o lixo, né? Esses resíduos sólidos. Como que deve ser o seu posicionamento, a sua atitude em relação a esse bem jurídico? Então, primeira coisa, tem que lembrar, resíduos sólidos, a primeira coisa que você tem é não gerar resíduos sólidos. Põe na tela, diretor. Então, quando eu falo em política nacional de resíduos sólidos, ou seja, de gerenciamento do que a gente chama de lixo, nós temos uma ordem de prioridades, né? Uma ordem de prioridades que devem ser seguidas. Primeira coisa que eu quero, meu primeiro objetivo aqui, é não gerar resíduos sólidos, tá? Se eu não conseguir, se eu gerei um tipo de resíduo sólido, qual que é o meu segundo objetivo? Meu segundo objetivo é reduzir esse resíduo sólido que foi gerado. Então, primeiro eu tento não gerar. Se eu não conseguir não gerar, eu vou tentar, então, gerar o mínimo possível. Vou reduzir essa geração. O que eu gerei, o que eu vou fazer? Eu vou tentar reutilizar, tá? Reutilizei o máximo possível. O que eu vou fazer depois? Depois eu vou reciclar, né? Então, a reciclagem desse resíduo sólido, quantas vezes forem possíveis. Quando não for mais possível reciclar esse resíduo sólido, o que eu vou fazer? Eu vou dar a ele um tratamento ambiental correto, tá? E depois desse tratamento, eu faço a chamada disposição final. De que forma? Uma disposição final ambientalmente adequada. Por quê? Porque isso vai melhorar a vida sua, minha e de toda a coletividade. Então, imagine as pessoas não gerando mais lixo, não gerando resíduos sólidos. Seria um sonho. Como a gente sabe que não consegue, qual que é o meu segundo objetivo aqui? Reduzir essa geração. Vou gerar o mínimo possível. Isso que eu gerei, que já é o mínimo, o que eu vou fazer? Eu vou reutilizar. A ideia é não ter coisas descartáveis. Então, aquele copinho de água plástico, você vai utilizar quantas vezes você puder. Vai guardar ali na sua gaveta, vai usar hoje, amanhã, se possível, o ano inteiro. Quando o copinho furou, não dá mais pra reutilizar. O que você vai fazer? Vou mandar ele pra reciclagem, pra ele virar outro copinho ou outro material de plástico qualquer. Quando não for mais possível reciclar, o que eu vou fazer? Ai, não tem jeito. Vai ter que ir pro lixo. Não. Primeiro, eu vou dar um tratamento adequado pra ele. E aí, finalmente, eu vou mandar ele pra minha disposição final ambientalmente adequada. Qual que é a minha dica pra vocês? A Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos traz vários conceitos. Ela estabelece essa regra aqui de prioridades, de ordem em relação aos resíduos sólidos. Vale a pena conhecer, vale a pena dar uma lida naqueles conceitos que estão previstos na lei pra você entender. E claro, quando você ler a lei, já leia a lei com aquele pensamento de ambientalista, tá? De preservação do meio ambiente, de proteção ao meio ambiente. E por isso que eu tenho, por exemplo, o estímulo aí, aquelas cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Por quê? Porque aquilo é uma forma de dar dignidade pra essas pessoas. Elas vão ter um trabalho, vão ter uma remuneração decente, com condições de trabalho melhor do que existem lá nos lixões. E também eu vou ter um benefício para o meio ambiente aí por meio da reciclagem, ok? Abraços, bons estudos a todos.